o pessoal cheguei foi decidido estamos indo para São Luís do Paratinga eu estamos indo para onde? então retificando, estamos indo para Brotas eu resolvi gravar porque é um trecho relativamente bacana, tranquilo e o sol está muito bacana, o calor está em casa dos 38 graus, 37 32 no máximo e é isso aí tem uma passageira ali, meio invocada está indo para Brotas E aí